Boa noite, muito bom estar aqui de volta, acho que a outra vez que estive aqui foi em maio de 2013, maio de 2013, e é muito bom estar aqui de volta, a gente se conhece aí, eu acho que desde 94, quando ambos trabalhávamos no Nordeste, lá em Recife, eu só estou sendo tentado, estou tentado e vou cair nessa tentação, não havia pensado nisso, mas o Bisco Paulo, já no finalzinho da sua fala, falou a respeito da teologia de confissão positiva, e eu me recordei que recentemente eu recebi pelo WhatsApp, meu gênero que encaminhou, algo, uma piadinha que via nessa linha, disse que três pessoas de linhas teológicas diferentes, morreram e foram parar na danação eterna, foram parar no inferno, um calvinista, um arminiano e um de confissão positiva, então disse que o arminiano virou para o calvinista, disse que você não disse que era destinado, predestinado, ele disse, pois é, eu só disse, pensei que era, mas não era, tanto que estou aqui, e você, você não disse que tinha certeza da sua salvação, como é que você vem para aqui, ele disse, pois é, eu tinha certeza, mas o fato é que uns dias antes, eu me desviei, olha aqui onde eu estou, e aí viraram para o camarada da teologia de confissão positiva, e disseram para ele, você está no inferno, ele disse, não estou, eu decreto, não estou no inferno, eu não estou no inferno, eu estou no posse, eu estou no céu, eu quero parabenizar a faculdade de teologia, pela escolha da temática desse ano, quando diz para reformar, retira uma frase de Wesley, de reformar a nação, particularmente a igreja, eu acho que é bem propícia, apropriada, basta se você estiver conectado com tudo que está acontecendo ao redor, não só no meio da sociedade geral, mas no meio da sociedade, das sociedades eclesiásticas, perceberá que o tema é bem apropriado. Nesse sentido, olhar o passado não com o saduzismo, ou com a intenção de reproduzir modelos, que foram adequados em outros tempos e contextos, mas, em busca de iluminação para esse tempo, pode revelar-se útil. John Wesley, no século XVIII, e William Boos, o fundador do Exército de Salvação, no século XIX, ambos, reverendos ingleses, cada um a seu tempo, contribuíram para reformar a nação e a igreja em particular. Ambos viveram uma espiritualidade que não os tirou da sociedade, ou não os alienou do mundo, nem os alienou da realidade ao redor. Ao contrário, a espiritualidade que ambos viveram, fez com que ambos mergulhassem no submundo dos pobres e da realidade nua e crua do seu tempo. Nesse sentido, a temática que o povo está tentando desenvolver nesta noite, tentando responder ao bispo Paulo, peço desculpas se não for bem uma resposta, visa contribuir para a reflexão dessa temática e no papel de uma espiritualidade que contribua para reformar a nação, particularmente a igreja, no contexto brasileiro. O título que tem escolhido é Sopa, Sabão e Salvação. Um lema, um slogan que é muito, claro, é caro, ao exército de salvação. Sopa, Sabão e Salvação, contribuições para uma espiritualidade a fim de reformar a nação, particularmente a igreja. O Iambus nasceu 38 anos depois da morte de Oeste. Considerava-se mesmo discípulo e guardião da teologia de Wesley, especialmente no que diz respeito à questão da santidade social. Há-nos só Deus, e John Wesley é o seu profeta, afirmado ele. Ainda que não haja nos escritos de Boone, nenhuma menção objetiva nas regras gerais, é possível perceber claramente sua dependência no pensamento de Wesley. Por exemplo, a ênfase, a sua ênfase, em uma teologia não acadêmica. A preocupação de William Bush estava em compreender a revelação de Deus e comunicá-la ao povo, especialmente ao povo simples e humilde, na sua maioria analfabetos e, portanto, alijados do acesso ao saber formal. De fato, mesmo tendo sonhado em fundar uma universidade de humanidades, para onde pessoas do mundo inteiro pudessem dirigir-se com a finalidade de encher-se do conhecimento, não há nos escritos de Boone, nenhum destaque à literatura acadêmica. Por outro lado, o Seminário Teológico, que ele fundou em 1888, colocava a educação no centro da reforma social, na qual ele e seus seguidores trabalhavam intensamente, fundamentando-a na crença de que a educação deveria reformar as pessoas e torná-las capazes de providenciar sustento para si mesmos e para os seus familiares. Um outro destaque que eu diria, outro ponto que eu destacaria aí, da dependência do pensamento de William Luz, da teologia de Wesley, é na exaltação de uma teologia prática, que significasse, para que toda teologia precisava significar e dizer alguma coisa aos pobres marginalizados, especialmente para os habitantes da zona leste de Londres e, posteriormente, a todos aqueles e aquelas que encontram-se nas periferias das grandes cidades. Um outro ponto de contato que eu percebo é a ênfase às classes ou reuniões de santidade, também às quintas feitas. Nelas, os salvacionistas testemunhavam sobre como viveram na semana anterior e recebiam orientações para um viver cristão no cotidiano e, como flagrante, mais parecido com Cristo em pensamento e ação. Pelo exposto acima, fica evidente que William Luz era um wesleano e que suas preferências ministeriais e teológicas estavam em acordo com a tradição de Wesley de como movimento por ele fundado e no qual ele fora discipulado. Wesley compreendia que santos solitários eram uma expressão que não se coordenava com o Evangelho. Logo, toda santidade seria santidade social. E William Luz compreendia muito bem isso, de maneira que sua visão religiosa não ofuscava o seu compromisso com a transformação da sociedade inglesa nem o impedia de tomar consciência do contexto religioso ao seu redor e nele aduar para reformar. Essa é uma das razões pelas quais Roger Green defende ser equivocada até a expectativa de se ver no Itambus somente como um evangelista ou só como um reformador social inglês do século XIX. Na avaliação de Green, especialmente a partir de 1888, pode-se observar claramente que a teologia de William Luz incluía as duas prontas frentes de batalha, a redenção pessoal e a redenção social. E, acordo com Green, três forças modelaram o pensamento de Luz. A influência wesleyana, a insuportável miséria e exclusão predominante na Inglaterra como consequência da Revolução Industrial e o conceito de reino de Deus com sua ênfase no triunfo final do bem sobre o mal. Junte-se a isso a sua crença numa escatologia pós-milenista de que Deus estabeleceria na Terra uma sociedade perfeita. Logo, para que isso acontecesse, havia muito trabalho a ser realizado antes dessa concretização. Roger Green também argumenta que o contexto da Grande Depressão Inglesa de 1880 levou Luz a ampliar a sua prisão e evitar o anúncio de um evangelho escapista que apresentasse uma mensagem de salvação pessoal sem levar em consideração o sustento físico ou que enfatizasse o social desconsiderando as necessidades espirituais das pessoas. Daí, sua ênfase tanto na restauração pessoal quanto na social. Para William Boos, o programa de salvação social não era menos importante do que o programa de salvação pessoal. Para ele, estava na hora, já no século XIX, de derrubar o falso ídolo do dualismo social e espiritual e proclamar a necessidade de salvação para ambos os mundos. Como é que William Boos propõe uma reforma da nação? Aqui eu aprovo, talvez mereça um comentário. Ele publica um livro em 1890 em The Darkest Inland and the Way Out, na mais escura ou obscura Inglaterra e o caminho para sair dela. Lembrando que na década anterior foi uma década de depressão econômica considerada uma década perdida para eles. Então, William Boos compreendia, no seu contexto da igreja, no seu contexto que a igreja havia se tornado indiferente aos pobres e que a tal atitude revelava frieza espiritual, negação do evangelho e traia a teologia do exército. Por isso, era comum para ele coordenar ao mesmo tempo socorro aos necessitados e dirigia reuniões de reanimamento espiritual. Em sua opinião, é somente quando adquirimos mais espiritualidade em nossas vidas que somos capazes de fazer o bem. Toda atividade social do exército de salvação, dizia ele, é consequência ou deve ser consequência da vida espiritual de seus membros. É verdade que tal percepção não caracteriza em si mesma uma preocupação com a reforma da igreja. Por outro lado, Boos estava consciente do descomprometimento com a luta pela justiça social por parte da igreja oficial. Essa estava distante da massa dos pobres que viviam nas periferias de homens e onde imperado no caos social. A burocracia, a patinha espiritual e o indiferentismo eram sinais fortes, não pensado em William Boos, da inabilidade da igreja americana para aquele momento histórico. Mesmo o movimento metodista que no século XVIII via a inércia, o conformismo e o afastamento da igreja oficial na realidade social com a ausência de piedade e de ausência de compromisso com Deus mudava em meio às muitas divisões. Por exemplo, para combater a burocracia e a rigidez do governo episcopal surgiu a igreja metodista ou o ramo Wesleyana. Para reformar o sistema de governo para uma maior participação dos leitos surgiu o metodismo reformado. E para estabelecer-se como é inteira no pensamento de Wesley a chamada nova reação metodista. Com tudo isso acontecendo, o metodismo, cem anos depois, no final do século XIX, mesmo mantendo uma boa frequência da classe média nas cabelas, já não mais se fazer presente junto às massas dos habitantes nas periferias londrinas e onde a situação era degradante. Naquele contexto, William Bush afirmou, lembrando que o contexto religioso era o contexto dos entusiastas que esperavam o governo de Deus. e William Bush disse o seguinte, eu não estou esperando o governo de Deus, eu sou o governo de Deus. Amém. De toda maneira, Bush esperava reformar a igreja despertando-a do seu marasco espiritual através do seu modelo de pregar o evangelho de forma clara, direta, simples e por meios não convencionais, como música, teatro, pantomimas e etc. Bem como através do envolvimento dos salvacionistas no mundo dos pobres. Agora, a ideia de reformar a nação está muito clara no pensamento de Bússia. Como eu disse, em 1890, ele lança o seu livro, The Dark of England and the Way Out, foi publicado, e em menos de um ano, cinco edições foram necessárias. Já na dedicatória, ele exposta a sua missão de trabalhar pelo bem-estar da humanidade. E no prefácio, partindo do conceito de reino de Deus, Bush analisa a situação degradante da Inglaterra vitoriana e sua incapacidade de sair da decadência econômica, moral e espiritual em que entrou. Para tal, propõe um plano de reforma social afim de, nas palavras deles, afim de superar definitivamente a miséria da humanidade e oferecer melhores oportunidades às crianças. É claro que podemos ver aqui, não somos cegos a isso, podemos ver, de alguma maneira, um certo ufanismo. Certamente que ele não conseguiu acabar com a miséria na Inglaterra, quanto mais a de toda a humanidade. Por outro lado, a obra de Bush era ambiciosa. Sua proposta incluía reformar os diversos sistemas da nação que ele entendia estarem mal. Por exemplo, ele propõe uma reforma trabalhista, não sei se tem alguma coisa aí, ele propõe uma reforma trabalhista para que os pobres pudessem ter mais acesso aos leis formais de trabalho. ele propõe uma reforma social de maneira que os excluídos pudessem ser incluídos nos benefícios da revolução industrial, onde só os ricos estavam tendo cada vez mais e os pobres tinham cada vez menos. Ele propõe um sistema bancário a fim de que surgisse bancos, ele chamava de banco dos pobres, para que pudesse surgir banco dos pobres, para emprestar dinheiro para iniciativas, para empreendedores no meio dos pobres. Ele propõe uma reforma legal, pensando que, na sua época, era legal uma menina a partir dos 12 anos se prostituir. E ele, ao propor isso, faz mais do que isso inicialmente. Ele leva o movimento toda a Inglaterra e coleta, coletando assinaturas para mudar a lei. Ele propõe uma reforma familiar, isso me chama a atenção, porque ele entendia que a família estava em perigo. E nessa proposta, ele vai um pouco mais além e inclui uma agência de matrimônio, criando uma agência de matrimônio, porque as meninas eram trazidas do interior da zona rural para a capital e elas eram muito facilmente prostituídas. Então, ele propunha formar, criar agência de matrimônio de maneira que pudesse arranjar maridos para as meninas. Eu imagino que as feministas hoje matariam ele para ser assim. Propõe uma reforma prisional, porque ele entende que os criminosos entravam no sistema prisional do inglês e saíam piores do que quando entraram. Propõe uma reforma de saúde a fim de prover hospitais ambulantes para atender os pobres dos bairros da periferia de Londres. E propõe uma reforma de ensino através de instituições ali, instituições de escolas industriais, escolas técnicas. A partir do seu trabalho entre os marginalizados, William Boos tornou-se consciente da complexidade do sistema que gera a pobreza e mantém os pobres limitados até nas suas escolhas. Assim foi que ele empreendeu que não bastava que uma prostituta se competesse. Geralmente ela estava ligada a um cafetão que é escravizado. Por isso, a ação social deveria ser mais profunda para que a libertação fosse completa de si aí. Naquele contexto surgiu o lema, o slogan sopa, sabão e salvação. Nele, a lógica tradicional das igrejas foi invertida. A lógica era sempre salvação, sopa e talvez o sabão. Mas se quer dizer a salvação, está muito bem. A lógica é invertida, sopa, sabão e salvação. Assim, então ele inverte essa lógica. Já estou caminhando para o final, só tenho mais duas, tenho várias outras páginas, tenho mais duas páginas. Quando se olha para a nação e para a igreja brasileira, com as suas muitas crises, há de se perguntar em que o modelo de espiritualidade brasileira defendida por William Luz pode iluminar e contribuir para reformar ambas, a nação e a igreja. Eu gostaria de sugerir quatro contribuições que uma espiritualidade brasileira pode dar para reformar a nação e a igreja. Primeiro, na proposta de uma espiritualidade custa um paradigma passoral difere do modelo predominante em nossa sociedade. O modelo vigente em nossa sociedade é mais um pastor executivo sustentado por estratégias de marketing, por ênfase do crescimento numérico e por busca de novidades que deram ou estão dando certo em outros contextos. A teologia de cúbito que advém desse modelo pastor executivo é o de que você cabia ser não calma, é o de ter sucesso a qualquer custo, é o de que o líder é servido, ele não serve a ninguém. Nesse modelo vai ser a igreja para se sentir bem e até para o mundo agitado e esquecer. O modelo nacional resveriano proposto é o da fidelidade como sendo mais importante do que o sucesso. Nesse sentido, eu acho que talvez o exército de salvação tenha uma história de um pouco mais de 150 anos. É comparado, nós estamos há 95 anos no Brasil e somos minúsculos, numéricamente, não diria não, não irrelevante, mas minúsculo numéricamente. Então, o modelo pastoral resveriano é o da fidelidade como sendo muito mais importante do que o sucesso. Do caráter ser mais prestigiado do que o carisma e onde a reflexão das escrituras leve os fiéis a entender o mundo ao redor, a se humanizarem e a compreenderem a complexidade do outro e do universo e a discernir a ação de Deus no mundo de Deus. Uma outra contribuição que eu acho a espiritualidade wesleyana pode dar para reformar a nação e a igreja é a ênfase de uma cristologia solidária. Nessa, Jesus é também destacado como aquele que solidarizou-se com os pobres, com os miseráveis e com os proscritos de ontem e de hoje, como aquele que enverteu a lógica predominante na religião do seu tempo ao cloro samaritano herético como padrão, como modelo, mas cheio de compaixão, modelo para os doutores, sacerdotes e levitas e como aquele que destacou as ações de fé como sendo mais importantes do que os discursos sobre a fé. uma terceira contribuição que eu acho que uma espiritualidade wesleyana pode dar para reformar a nação, particularmente a igreja, é no apoio e na promoção de ações que visem combater todo tipo de preconceito e de exclusão por causa da cor da pele de alguém ou da orientação sexual ou por retencer a essa ou aquela religião. e aqui eu acho que, sei que o assunto é político, mas acho que aqui nós que vimos aí da tradição wesleyana estamos mergulhados nela, podemos, porque temos história, temos respaldo histórico e teológico e bíblico também para trabalhar nessa área. Eu diria que a outra contribuição que podemos dar é no participar dos debates de interesse público com o objetivo de contribuir, influenciar e apoiar as formas que são necessárias para o país. Acho que nós, brasileiros, a igreja evangélica brasileira continua marchando para Jesus, mas não temos tido a coragem e a ousadia de caminhar com Jesus para mudar o que tem que ser mudado e denunciar o que tem que ser denunciado. me parece que é mais fácil marchar para Jesus do que caminhar com Jesus. Me parece que é mais fácil se reunir para fazer determinados tipos de eventos e são eventos por eventos que servem a determinadas lideranças do que se reunir para discutir de forma séria e de maneira interdisciplinar os rumos dessa nação. Aí, finalmente, mas não por último, vocês podem continuar. Eu diria que há uma outra contribuição que eu destacaria que a tradição da espiritualidade leste-lheana pode dar para reformar a nação e particularmente a igreja é na visão do integral do ser humano. Nela, uma dimensão não tem predominância sobre a outra e outras são igualmente relevantes. Dependendo da situação, a soma pode vir primeiro. Dependendo da situação, o sabão pode vir primeiro. Mas, dependendo da situação, então, a salvação pode vir primeiro. A integralidade do ser humano. Somente uma espiritualidade centrada no povo, na riz pública, pode contribuir para reformar a nação e a igreja. Nesse sentido, a espiritualidade leste-lheana fundamentada na mishapê, na transformação da sociedade e no padrilátero, escritura, tradição, experiência e razão tem muito a contribuir. Talvez, a espiritualidade de serviço promovida pelo exército de salvação nos últimos 150 anos e orientada no coração para Deus e mão para o próximo possa também contribuir de forma relevante para que tenhamos uma nação e uma igreja mais sátima. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos